O projeto do governo de São Paulo, Abrigo Amigo, que oferece apoio a mulheres sob risco de violência, apresentou crescimento de até 78% nos chamados em pontos de ônibus aos domingos. São Paulo foi o primeiro estado do país a aderir ao projeto. O projeto Abrigo Amigo recebeu 1.587 chamadas solicitando companhia em 2023, primeiro ano de funcionamento. Desde o início de 2024 até agora, foram mais de 939 acionamentos. Segundo a gestão estadual, a maior incidência de chamados ocorre entre 20 horas e meia-noite, momento em que as pessoas estão iniciando ou encerrando seus turnos de trabalho. O equipamento tem conexão direta com uma central de atendimento do governo paulista. Em um painel digital, a pessoa pode participar de uma videochamada com uma atendente do programa, que pode acionar a polícia ou socorro médico. Os pontos de ônibus beneficiados contam com câmera noturna, microfone, sensor de presença e conexão à internet. O projeto Abrigo Amigo se concentra na região central da capital paulista, a partir de um mapeamento das regiões classificadas como mais sensíveis ao período noturno. O serviço também está disponível em pontos da Rua da Consolação e das avenidas Rangel Pestana e 9 de julho.